E no dia 2 de junho é comemorado o aniversário de 69 anos da ASCAR. No dia 2 de junho de 1955, era criada a Associação Sulina de Crédito Rural, a ASCAR, com o propósito de levar assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. De lá para cá, muita coisa mudou, a tecnologia avançou e hoje a extensão rural gaúcha se tornou referência em ações socioassistenciais e agropecuárias no Brasil. Ao longo dessas quase sete décadas de atuação, muitos desafios foram superados. E agora, mais uma vez, a parceria Extensão Rural e Agricultor será fundamental para a reconstrução do Estado, que se depara com o maior desastre climático de sua história. Sem dúvida, teremos muito trabalho pela frente, mas a Extensão Rural Gaúcha é resiliente e está lado a lado com os seus assistidos para esse recomeço. Eu sou Lúcia Souza, gerente regional da EMATER, aqui em Soledade. Nossa região é composta por 39 municípios, 16 aqui do Alto da Serra do Botucaraí e 23 do Vale do Rio Pardo. Eu ingressei na EMATER, que na época, em 1976, que na época era só ASCAR, ingressei numa seleção para auxiliar administrativa. Eu lembro bem, como se fosse hoje, eram 30 concorrentes, eram só mulheres. E eu fiquei em primeiro lugar, como eu era menor de idade, logo em seguida, eu fiz os meus 18 anos, aí foi admitida, carteirinha assinada, como está até hoje, isso no final de dezembro de 1976. Logo em seguida, em 1980, a convite do presidente Lino Raman, eu passei a função de extensionista social. Isso em 1980. Na época, como as equipes eram muito grandes, as equipes da EMATER, ASCAR, Eu trabalhava, eu e outro colega, era uma equipe específica, para trabalhar com jovens rurais. Com as mulheres, eu tenho muito orgulho, principalmente com as mulheres, de ter feito parte do crescimento das mulheres rurais de Rio Pardo, enquanto pessoas, cidadãs e produtoras rurais. Eu tenho muito orgulho de trabalhar, de fazer parte do quadro funcional da EMATER, RS ASCAR, e aproveito a oportunidade e parabenizo. Todos os colegas, todos nós que fizemos parte dessa grande e valorosa instituição, parabenizo e votos, que cada vez a gente se fortaleça mais e tenha mais credibilidade, tenha mais oportunidades de colaborar, de trabalhar junto aos nossos assistidos, nossos agricultores, principalmente familiares. É uma satisfação participar do programa Rio Grande do Rural, da nossa EMATER, ASCAR, do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Cláudio Adelartigman, entrei na ASCAR EMATER agora, em maio de 2024, retornando à casa depois de 20 anos. Eu sempre digo, é uma satisfação voltar a essa casa, ela ficou no meu DNA por sete anos que eu trabalhei aqui, trabalhei nos municípios do Vale do Caio e do Alto Jacuí. Minha função é extensionista rural de nível médio, técnico em agropecuária, presta assistência às famílias do meio rural, e essa é a nossa atividade no dia a dia, nesse momento, então, bem complicada. O nosso contato hoje, o nosso trabalho, ficou ainda mais importante. Nós estamos na frente lá, avaliando os danos, auxiliando os agricultores, fazendo projetos de recuperação, tentando auxiliar no que pudermos. E a nossa expectativa é voltar a fazer um trabalho que a gente já fazia, e ficou no nosso DNA um trabalho muito gratificante, e que eu gostei muito de fazer durante sete anos que eu já trabalhei na empresa. Música